Vamos fazer mais uma conversão aqui de 0,1 m por segundo ao quadrado para polegada por minuto ao quadrado. Vamos lembrar que uma polegada ela vai ser correspondente a 0,0254 m. Um minuto equivale a 60 segundos. Vamos trazer tudo para cá. Eu vou sair de m por segundo ao quadrado e eu preciso chegar em polegada por minuto ao quadrado. Aqui eu vou multiplicar primeiro, vou desaparecer com m. Para desaparecer com m, ele vai aparecer aqui embaixo. Em cima tem que aparecer polegada. Uma polegada equivale a 0,0254 m. Eu tenho segundo ao quadrado, então o que eu vou fazer? Segundo vezes segundo. Então aqui, como eu quero chegar em minuto, eu vou fazer um minuto, um minuto, que quando multiplicar eu vou ficar com minuto ao quadrado. Então, um minuto tem 60 segundos, 60 segundos. Agora eu posso fazer o que? Esse metro posso cortar com esse metro, esse segundo vezes esse segundo eu posso cortar com o segundo ao quadrado. Vai sobrar na resposta o que? Vai sobrar na resposta polegada por minuto ao quadrado. Agora vamos ver qual que é o fator de conversão aí para chegar nisso daí. 60 vezes 60, então a gente vai ter 3.600 sobre 0,0254, que é a nossa conversão de polegada para metro, né? Então 3.600 dividido por 0,0254, isso aí vai dar 141. Então é um fator de conversão que a gente vai chegar aqui, né? De metro por segundo ao quadrado para polegada por minuto ao quadrado. O fator de conversão vai ser de 141,732,28. Como eu tenho lá 0,1 metros por segundo ao quadrado que eu quero converter, então é só multiplicar isso aqui por 0,1. Então, aqui é minuto ao quadrado. Então, polegada por minuto ao quadrado. Fazendo a conversão, então 0,1 metro por segundo ao quadrado vai ser 14.173,228 polegada por minuto ao quadrado. Até o próximo! 15.173,228 polegada por minuto ao quadrado. 15.173, vim in justiça ao quadrado. Se chama de São Pedro! Obrigado.